Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje muito interessante, fica aí. Como ganhar 250 reais mensais investindo nesses fundos imobiliários que eu trouxe aqui. Trouxe um estudo completo, trouxe a conta pra você. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu vou pedir o seu like, meu amor. Vem aqui de grátis, de graça. Dá o seu like, você ajuda muito no meu canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E compartilha com as pessoas que é muito importante educação financeira e investimentos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Carol, cai aqui de balão. Tem que se inscrever, meu amor, e ativar o sininho. Tá certo? Vamos falar um pouquinho, fundos imobiliários, por que todo mundo gosta? Porque é uma renda passiva. É isento de E. É isento de E. É pra você ganhar um aluguelzinho, isento de E, ficar na mamata. No futuro, sombra e água fresca. Entendeu? E de olho, no longo prazo. Tá, pessoal? Não é pra vender, comprar, vender, comprar toda hora, não. É um investimento para longo prazo. Tá certo? Vamos falar aqui, olha só. Vamos estudar. O primeiro fundo que a gente vai falar é o HFOF11. Tá certo? Porque é um fundo do tipo fundo de fundo. É o famoso FOF. Muito iniciante começa por ele, porque ele é um fundo, um fundão, que investe em outros tipos de fundo imobiliário para buscar renda, para ter renda desses fundos aí. E pode investir nos fundos que ele quiser. Tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui, olha, dos indicadores do FOF11, do HFOF11. Olha lá, hoje sendo cotada uma cota a R$65,13. E olha lá, o que a gente vê? A cotação no fundo, olha, ela vem aqui em 2019, como a gente vê, sobe, dá um pico. É a hora que muitos investidores entram na bolsa. E depois ela cai, né? Conforme a gente vê a pandemia, dá uma queda. Mas já vai voltando ao normal. Porém, veja, a cota tá longe aí de estar no topo. Tá bem, gente? A gente veio aqui avaliando nos últimos cinco anos no investidor 10. E olha o que a gente vê aqui. Entregou a dividend yield de 11,29%. PVP abaixo de 1, ou seja, volta pra mim. O preço da cota perante o valor do patrimônio, tem um valor patrimonial. E está descontado, tá em 0,81. Abaixo de 1, você compra quando descontra. Liquidez de ar acima de 1 milhão eu gosto, 1,50 milhões. Teve uma queda, né? Uma queda na valorização de 12 meses. Caiu, desvalorizou 8,26%. Agora, vamos dar uma olhadinha que a gente vê mais informações aí. Ele é do tipo híbrido, tá certo? A gestão é ativa, volta pra mim. Ou seja, o gestor pode mudar de repente como ele vai investir, escolher os fundos de acordo com a rentabilidade, pra buscar mais rentabilidade. A gente vê aí, né? O último rendimento de 0,63. E a gente vê o valor patrimonial 1,86 bilhão. Patrimônio grande. Agora, dá pra gente ver o quê? Olha ali no investidor 10 a comparação do HFOF com o índice. No caso é o IFIX. Por quê? O IFIX é o médio, ele é o termômetro da rentabilidade dos fundos imobiliários. Assim como em Bovespa e Trações. Agora, quando a gente vai comparar um fundo imobiliário, a gente compara com o IFIX, tá certo? O que a gente vê aqui? Olha lá. O que a gente vê? Ele fica abaixo aí do fundo, né? Desculpa, do benchmark do IFIX. Carol, eu não vou comprar, ficou abaixo. Pessoal, é um fundo, por muitos considerado bom, tá? Você tem na carteira? Eu tenho, tá gente? Então, assim, tem muita gente que tem o HFOF11 em carteira. Começou com o HFOF, foi um fundo de fundo. Agora, o dividend yield, põe aí na tela pra mim. Olha aí nos últimos 12 meses. O que a gente vê? Sempre pagou dividendos recorrentes. Aqui, né, em 2019, ele deu uma queda. Mas sempre pagou dividendos constantes. Agora, como que eu faria, Carol? Quero saber o seguinte. Você falou pra mim. Como que eu faria pra ganhar 250 reais em investimentos? Vamos falar aqui. Qual o valor que você tinha que ter? Põe na tela pra mim, hein? Vamos fazer essa conta. E pra você receber 250 reais de dividendos, tá gente? Todos os meses. Você precisaria aí de 422 cotas. Tá legal? Que dá um total de 27 mil reais e quinhentos. Agora, vamos pro nosso segundo fundo, que é quem? O DEVA11. É um fundo do tipo papel, que investe em dívidas imobiliárias. Não em imóveis propriamente físicos, mas em papel. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê aqui, seguindo o investidor 10. Olha lá, a cotação hoje, 87,70. Nesse momento, entregou um bom dividendo, olha lá, uma pancada nos últimos 12 meses, 15,35%. BVP abaixo de 1, alô, descontado. Em 0,87, tem uma ótima liquidez diária. Acima de 1 milhão, em 2,44 milhões. E olha lá, dá até pra gente ver, se você tivesse investido mil reais há 5 anos, hoje você teria 881,50 reais. Agora, vamos dar uma olhadinha, continuando aí. Olha lá, né? É um tipo de gestão ativa também, como a gente falou, um tipo de fundo papel. Olha lá, 1,42 bilhão de valor patrimonial. E a gente vê aqui, no último rendimento, em 1,05. Tá legal? Vamos dar uma olhada? Presta isso aí em mim. Rentabilidade em comparação com o E-Fix? Dá uma olhadinha nesse gráfico. Olha lá, a gente vê nos últimos 5 anos, o DEVA11 fica pra baixo aí do E-Fix, mas com uma boa característica. Volta pra mim, Carol, você tem DEVA11? Sim, tem o DEVA11 na carteira, inclusive, comprei recentemente. Tá certo? Vamos dar uma olhada? Quanto que você teria, né, pra você receber 250 reais todo mês? Quanto você teria que ter? Olha aí essa conta na tela. Pra você receber 250 reais de dividendos todos os meses, você precisaria ter 228 cotas do DEVA11, que dá um total investido de 20 mil reais. Agora, antes de eu falar do terceiro fundo imobiliário, eu quero comentar com você da comunidade. Eu vivo de dividendos, é a minha comunidade, junto com o André, meu irmão. A gente fala de tudo. Tem curso gratuito, tem mais de 150 aulas pra você, tá lá, gratuitamente. Mas lá você vai ver compras nossas em tempo real, vendas. Você vai ter mentoria exclusiva, a gente dá aula aí a cada 15 dias pra você tirar suas dúvidas. carteira recomendada de ações, fundos imobiliários. Você que tá começando, muitas vezes quer ter esse acesso. A gente trouxe exclusiva pra você, a UNE. A gente quer que você venha investir com a gente. Não é estudar, a gente não deixa a pessoa jogar, não. Você vai venha investir comigo. Contudo gratuito sempre vai ter. Mas eu quero que você invista junto comigo. Tá certo? Tá aqui na descrição do vídeo link. Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que eu coloquei aqui, que é o VGHF11. Olha lá, né? O VG, que é um fundo híbrido, também é uma mescla de fundo de tijolo e fundo de papel. Ou seja, é híbrido. Investe em tijolo e em papel. Vamos dar uma olhada na data de hoje. Olha lá, a cota R$9,00. Ou seja, com R$9,00 você poderia comprar uma cota. Pagou dividendídeo nos últimos 12 meses, de 15,67%. PVP também abaixo de 1, mostrando desconto em 0,98%. Liquidez diária também acima de 1, negociável em 1,98 milhões. E valorizou 2,98% aí nos últimos 12 meses. O que a gente vê no investidor 10 a cotação, né? Vem aqui nos últimos 5 anos. 2021 ainda baixo. Mas agora, veja, a cota já vem valorizando. Tá certo? E a gente vê o quê? Que é um segmento híbrido, como eu falei. Investe em papel e tijolo. Olha lá, a vacância está em zero. Ou seja, está preenchido os imóveis. A gente vê o valor patrimonial de R$671,78 milhões. E o último rendimento aqui de R$0,10. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada na rentabilidade em comparação ao IFIX? Tá aí, tem um investidor 10 também que está na tela. O que a gente vê? Olha lá, nos últimos 5 anos, o índice IFIX ganha desse fundo. A gente vê ali o termômetro aonde o IFIX ganha. A gente compara com o IFIX. Mas, volta para mim, pagou um dividendinho de alto, olha lá, de 15,67% nos últimos 12 meses. Mas, foi atípico ou ele paga o dividendinho de gente? A gente quer saber como ele se comporta aí durante 5, 10 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vê aqui, nos últimos 5 anos, ele paga dividendinho. Ele tem ali uma oscilação, paga um pouco mais. A gente vê aqui em 2021. Mas olha só, sempre paga dividendos, tá gente? Paga dividendos constante. Agora, volta para cá. Carol, eu quero saber. Quando eu teria que ter ali investido para ganhar R$250 por mês? Para você estar na tela aí, receber R$250 de dividendos todos os meses, você precisaria de 2.166 cotas do fundo VGHF11, que dá um total de um valor investido de R$19.500. Agora, volta para mim. Você investe em algum desses fundos que eu citei aqui? Coloca aqui embaixo para mim. Está pingando o dividendo desses fundos imobiliários que eu citei? Compartilha aqui comigo, tá certo? Meu amor, sua opinião é muito importante para nós. Esse canal é para vocês. Antes de eu ir embora, tem card. Está aqui, ó. Ações baratas para fevereiro. Ações que estão, olha aí, descontadas para o mês de fevereiro. Está certo? Está aqui. Vou deixar para você. Um grande beijo de luz. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.